Mas há anos, nós mostramos a indignação dos moradores de alguns bairros que ficam às margens da MG 050 em Itaúna. Esses moradores pedem a construção de uma passarela. Ela já está quase pronta, quase, mas faltam algumas licenças ambientais. E aí, isso está travando a obra, né? O negócio simplesmente parou porque faltam essas licenças. Confere aí. Para chegar até a escola, Hernani, de 14 anos, se arrisca ao atravessar a MG 050. Fico com medo, né? De eu passar aí um carro assim para pegar eu. Atrás é para a escola, tem que correr muitos carros passando, é difícil. A travessia dele poderia ser bem mais tranquila se a passarela que liga os bairros Piaguaçu e Várzea da Olaria, em Itaúna, já tivesse sido inaugurada. André diz que o perigo é grande para os moradores. O acidente tiveram vários, atropelamentos com a vítima. Amanda faz a travessia pelo menos duas vezes ao dia, levando os filhos pequenos. E tem medo. Às vezes a gente atravessa, as coisas ficam no caminho, a gente tem que voltar para buscar as coisas. Então é meio complicado que os carros vêm, não olham a velocidade, porque é o único trajeto que a gente tem para atravessar, para levar a menina e buscar na escola. Pô, saúde, mercearia, tudo do lado de cá. Então fica complicado, sabe? Angélica leva a filha do Arda, de cinco anos, para a escola e também fica preocupada com a travessia. Eu fico preocupada com meus meninos, ele sobe sozinho. Trazer eu trago, aí ele sobe sozinho, os três. A obra deveria ter sido concluída em janeiro deste ano, mas foi paralisada por causa de um impasse entre a concessionária que administra a rodovia e os órgãos ambientais, que não concordam com o corte destas árvores para a construção de uma rampa de acesso à passarela. Em nota, a concessionária Abenascentes diz que aguarda a liberação da licença ambiental definitiva. Só com isso, a obra poderá ser retomada para a construção de uma rampa e uma escada. É o que falta para que a passarela seja entregue aos moradores. Sem uma solução, a população sofre. Rui, né? Pesca, tem muitos netos que passam aqui, minha neta foi atropelada ali, sabe? Amigos, isso é muito tempo de atropelamento aqui. Cada vez vai ficando só mais difícil, porque o fluxo de automóvel hoje em dia está crescendo mais no país, no Brasil. Para atravessar com os filhos, Nataliane espera, olha de um lado para o outro e continua esperando. Quando o movimento diminui, corre. É assim várias vezes ao dia. Tem vezes que eu tenho que esperar de 10 a 15 minutos, porque o carro passa desse jeito. Eu, como criança, é complicado, porque a gente segura um de um lado e um do outro. Quando você começa a atravessar, os carros passam correndo e passam buzinando. Com a passarela praticamente pronta, mas ainda longe de uma solução para o problema, os moradores cobram uma resposta. Não, o mais rápido possível. Uma solução, uma resposta imediatamente. Eu estou olhando aqui porque eu não estou, até agora eu não estou acreditando. Primeiro, o risco. Olha aqui, curva e tenho aqui uma lombada. Praticamente não dá para ver nada. Ou seja, é um risco muito grande para atravessar. Olha a velocidade dos veículos. Nós estamos acompanhando esse caso, já tem anos. Fizeram protesto aqui. Essa imagem é impressionante. Olha para você ver como passa a mãe com as crianças. E aqui tem um detalhe, segundo a mãe. Não é todo dia que ela consegue ir lá pegar as crianças. Leva, mas na hora de voltar ou na hora de ir, tem que ir sozinho. Como é que faz? Rapaz passando lá com toda a tranquilidade, mas a gente sabe que tem um risco. E o que eu não entendo é o seguinte, como é que começa uma obra sem ter a licença? Com tanto lugar. E outra coisa, se fosse uma árvore daquelas centenárias, um negócio assim, agora por causa de uma árvore, que você pode plantar mais 300 mil árvores nas margens da rodovia, por causa de uma, uma, a população corre o risco. E se morrer alguém? A conta vai para quem? Para quem que vai a conta se morrer alguém? Para o governador? Para os órgãos ambientais? Não é possível. Será que Itaúna não tem representante não? Um deputado, deputado estadual, deputado federal para ir lá e brigar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu que não sou. Mesmo assim, não pode arrancar a árvore, tá? Não pode. Simples. Eu que não sou engenheiro. Eu sou pedreiro de meia colher. A gente vai fazer uma obra aqui e vamos desviar da árvore. Dá para fazer. Dá para fazer do jeito que você quiser. Aqui, ó. Cadê? Deixa aqui, ó. Volta lá, Rodrigo. Rodrigo, me ajuda a fazer aqui o projeto aqui, ó. Vem aqui, pelo jeito aqui, ó. Vem aqui e desce aqui, ó. Para lá, né? Para lá ou para cá? Os dois lados. Vai arrancar essa coitadinha aqui, que já está arrebentada aqui em cima. E talvez essa aqui. Agora, você planta mais 300 mil árvores nesse trecho ali, né? Repõe. Agora a população fica assim. Por quê? Eu acho que falta representante para Itaúna. Falta alguém para bater no peito e falar. Não é possível. Não é possível. Isso é uma vergonha. Do outro lado está prontinho. Falta só isso. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o processo da obra está em processo final de análise. A previsão é que seja emitido no início desse mês. E eu não entendi, primeiro, né? Por que começa a obra e não tem a licença na mão? Eu vou construir uma passarela aqui. Eu tenho que tirar essa árvore. Dá para fazer assim? Não. Então vamos mudar de lugar. Pronto. Acabou. É o tal de... Já viu? Aqui, ó. Empurrando com a barriga. Me presta o balde aí. Me presta aí, porque eu não aguento não, meu Deus do céu. Tá faltando feijão aí, ô Cris. Começou a dieta hoje? Eu não aguento por causa de uma árvore, gente. Ah, mas tem que preservar o meio ambiente, tem que preservar a vida também, né, gente. E não é porque você vai cortar uma que você não pode plantar mais outras mil, né? Segura, né? Ajuda. Pelo amor de Deus, papai do céu. É tanta burocracia nesse país. Mas, na verdade, sabe o que acontece? A maioria dos órgãos ambientais, políticos e tal, eles usam dessa questão da burocracia pra justificar a incompetência. Simples. E aí E aí Obrigado.